Ela tá começando a relaxar com eu do lado dela Sem ela ter assim, porque ela vai me tirar a bolinha Esse carinha no carriguinho dele É isso que eu quero, que ela fique relaxada Mesmo eu estando do lado dela Ela não tá tensa, ela não colocou a bola na boca Ela colocou a bola na minha boca Eu paro Ela percebeu que eu não vou perder a ideia dela Ai, que bola gostosa Você acha que gostosa do bem, meu amor? Não vai ficar com ela Não vai ficar com ela Calma Ai, meu amor Não vai ficar com a bolinha Calma Ela ainda tá tensa Ela tá desconfiada Ela tá me fazendo carinho Vai pegar minha bolinha Não, não vai ficar com a bolinha Essa panela Ela tá alguns mal